Estou se encantando que ainda não chegou Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje está um dia chuvoso lá fora Desde madrugada Então, hoje eu vou gravar um vídeo Rotina de domingo chuvas E hoje vai vir alguns amigos aqui em casa E antes de você assistir Já deixa o like e se inscreva no canal Meus amigos já chegaram A Poli não é minha amiga, é minha irmã mesmo O Bruno A Nhi E essa fofura aqui Dá um oitinho Dá um oitinho É linda Está chovendo assim desde a madrugada E está muito fruto, deve estar uns 15 graus Estou jogando paper Então, eu não estou olhando para a câmera E até no paper tem um unicórnio Vira aí, Thales Como que funciona isso de outro? A gente tem que ir roubando dos outros Consegui de volta Agora o Thales que vai jogar com o morcego Eu gosto do unicórnio E ele gosta com o morcego Vai Quando ele bota o meu recorde Eu filmo mais, tá gente? Olha gente A Nhi está arrumando a mesa Eu estou pagando a comida, gente E daqui a pouco o almoço vai estar pronto O meu almoço hoje é Frango Recheio do frango Arroz Feijão E batata frita Estamos aqui no meu quarto Porque a Valentina está brincando nos meus brincos Está destruindo, né? Mostra lá para a câmera, Titi O que você está achando, hein? Ela já até sabe onde eu esconderijo Onde que é? Ó Ó Aqui Ela nem sabe o que ela pega Não sei Mostra para a câmera, Titi Olha aqui Como que chama isso daí? Aqui, uma cá Mostra para a Titi O que é isso? Eu quero chá Você vai fazer um chá? Pega a xícarazinha Eu quero chá, Titi Não faz um para mim? Para a mamãe A mamãe quer Você sabe que a mamãe Quantas mulheres que mandam em tudo aqui Estão aqui deitadas, né? Os homens estão trabalhando Está tudo bem aí, amor? Acabei, né? Esse que é o marido, né, gente? Pô, e seu pai é o melhor, não é? Ô, Ni Você coloca o Bruno para lavar a louça? Lógico Hoje eu acordei A pia estava limpa Porque se deixar A pia fica imensa Mentiroso Que mentiroso Você é muito mentiroso Treta de casais aqui no canal da Fábio Nossa, é uma mão Olha que pé Pé zumbi, ó É uma mão no pé Pé se esqueceu Galera Sabe o que a Ni vai fazer em mim agora? Uma make de Halloween E vocês vão conferir no canal Daqui a uns dias Minha mãe está arrumando meu cabelo aqui E Ni, gente É a maquiadora da Fábio Ela faz maquiagens lindas E hoje ela vai fazer uma maquiagem Para a Fábio Aproveitando que a Fábio está vestida de unicórnio Vai fazer uma maquiagem de unicórnio Gente, agora a Ni vai gravar comigo Me maquiando para o Halloween A Ni, gente Do canal Ni Mard Vão lá se inscrever Ela faz maquiagens lindas Hello Agora vamos começar o vídeo? Hoje eu vou clicar Vou clicar com a cordinha Vai Que unicórnio é cordinha E cor azul Né? Cordinha Olha que linda que ficou minha make Vai estar no canal o vídeo Em breve Ela que fez As pintinhas O batom Tá bom A azul Muito bom Vamos escolher a minha Faz uma pose aqui para a fotinha Vai Vai lá na luz Fotinha com ela A luz está bonita É? Então vamos lá na luz Vamos Vamos Olha e viemos na luz Vamos lá Vamos tirar uma fotinha Bem linda Vamos Fica apertando minhas gorduras Que gorduras? Ela fica me apertando Poli, agora é você? Agora é só Qual você vai gravar? Deixa eu ver Olha essa poli Nossa, que horror Nossa É muito feia Gente do céu Acho que tem que ser uma bonita Que dê para usar Gente, olha quem veio aqui brincar comigo Oi, beleza? O meu primo, o Cauã Enquanto a Paçoca está aqui mastigando alguma coisa A Fábio e o Cauã estão aqui O que vocês estão fazendo? Teste Teste Você vai responder Eu acho que queria Eu queria ver como ia ser um animal O que você prefere beber? Água, cerveja, café e vinho, chá Cafigerante, suco Algum coquetel, um drink Nenhuma das outras Água Água Gente, olha quem veio aqui em casa Oi Meu primo, o Cauã E eu estou adorando minha mãe Me sigam no Instagram Porque lá eu posto tudo em tempo real Então é Fabiana Lindin Underline Ó, gente, eu acabei de postar esse Olha os outros que eu postei Ela achou que com a Nhi Ela fez essa maquiagem de Halloween Linda Em breve no canal O vídeo Estou maravilhosa Repita em casa Facinho E aqui eu posto as fotos Eu já tenho 302 fotos Agora eu e Cauã Vamos jogar videogame A gente está jogando Ibiobi Ai, vem junto com o Cauã Ai, meu Deus Eu vou por baixo E você vai por cima Vai, mata Agora você vai tapar Eu vou por baixo Eu vou por baixo Ai, Cauã Eu preciso de você Não, não Calma, volta Eu quero Eu sei como faz Hum, agora é por cima Olha o que minha mãe fez Pipoca e água Vou lá jogar A gente está comendo junto a pipoca Galera, já escureceu E a gente ficou a tarde inteira jogando Minecraft E olha Esse bloco aqui que eu estou fazendo de terra Tipo, eu pensei aqui O bloco de terra é quando sai o início do Minecraft Para entrar Entendeu? Tipo, eu estou entrando no Minecraft Em cima é eu E embaixo é o Cauã Olha o meu quarto Com certeza roxo, né? Ó Aqui, gente Olha isso Aqui tem a entrada Para a minha varanda Olha, eu subo aqui, ó E vejo tudo Então, esse vlog está ficando por aqui Porque daqui a pouco Os meus tios estão vindo aqui Para eu buscar o Cauã E um beijo E até o próximo vídeo Agora eu vou continuar jogando Minecraft Tchau! Tchau! Ai, Jesus Gente, eu fiz isso daqui, ó Ó Isso aí Porque aqui é o corredor Ó É o corredor Só que eu fiz isso daqui Para o Cauã não entrar Deixa eu ver Ai, Jesus Olha a janela Vai ver se está dia ou noite Olha a janela Olha a janela Olha a janela Olha a janela